Oi, amigas! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu sei, eu sei, eu sempre tô em cima da hora, mas eu sempre consigo chegar a tempo Gente, eu fiquei muito doente, muito doente mesmo, peguei uma gripe muito forte Eu tô até com a minha voz bem ruim pra falar tofonha, tá? Então vocês não liguem pra minha voz Mas eu estou aqui e vim trazer pra vocês um vídeo de maquiagem para o dia dos namorados Bom, eu fiz uma maquiagem bem simples, bem básica e assim, não muito forçada Por quê? Eu acho que nenhum homem gosta de uma maquiagem pesada, assim, é mais a gente mesmo que gosta E como o dia é dos dois e a gente vai ficar o dia ou passar uma noite ou um jantar juntos É bom que agrade, né? Tanto a mim quanto a ele Então eu decidi fazer uma maquiagem bem simples, bem romântica, vamos dizer assim Eu usei uma cor, um rosinha bem claro aqui no início Usei um rosa mais escuro no meio e um marrom pra esfumar E fiz um delineado assim, não tão marcado, mas que chama a atenção E bastante delineador, né? Como vocês sabem que eu amo usar Não gosto de usar muito cílios postiços, eu gosto mais do natural Então, por isso eu acho que eu não decidi não colocar também E esse batom que eu estou usando, lá no final do vídeo vocês vão saber o segredinho Tá bom? Então, vamos assistir o vídeo? Bom, a gente vai começar então passando um primer, tá? Pra segurar, fixar a sombra E assim, às vezes você pode não ter um primer em casa O que você vai fazer? O primer que você usa pro rosto, tá? Você vai pegar um pouquinho E vai aplicar Com o dedo mesmo, espalha bem Até rente a sobrancelha Aqui embaixo um pouquinho também E depois disso, você vai voltar com a base E vai aplicar ali Pra já fazer uma base pro teu olho Você pode usar também um corretivo Ok? Então agora a gente vai pra sombra Com esse dedo mesmo O nosso dedo indicador A gente vai usar uma sombra rosa A mais clara que você tiver Eu vou usar essa aqui Tá? Pode carregar o dedo de E vai aplicar bem de levinho Não vai esfregar Você vai só aplicar Vai depositar bastante sombra, tá? Depois de você ter feito isso Você vai vir com um pincel assim, ó E vai pegar a mesma sombra Pra aplicar Pra ele fixar melhor E o restinho se traz pra cá Agora a gente vai usar a sombra do lado Essa aqui Tá? Pode pegar bastante com o pincel também E vamos aplicar aqui, ó Ok? E com essa daqui A gente vai pegar só um pouquinho E ainda tirar o excesso da mão Pra colocar bem no finalzinho aqui Ok? Simples, né? Agora a gente vai vir com um pincelzinho bem preciso Tipo esse aqui Esse aqui é o da Mary Kay E vai pegar uma sombra marrom Que você tiver Eu vou usar a da Vult A número 2 Vou usar essa daqui Porque eu acho que ela tem Uma pigmentação bem mais forte Que as outras sombras que eu já usei Então E vai por só no cantinho Assim, ó Vai puxar pra cima um pouquinho Até o meio E vai ficar assim Aí você vai tirar o excesso Na mão Tá? E vai esfumar isso Nossa, Daniela Você tá esfumando com o mesmo? Isso mesmo Esfuma com o mesmo Já já Eu vou pegar outro pincel Mas pra usar bastante O produto que tem aqui A gente vai esfumar com este mesmo Ok Agora a gente vai vir com um pincel mais molinho Como este Tá? Vai pegar um pouquinho mais do marrom Mas assim, só encostar o pincel E vai esfumar agora esse olho Pode vir até o canto aqui, ó Deixa eu ir mais pertinho pra vocês verem Não tem problema se sujar aqui Depois a gente vai limpar Tá? E pode esfumar Quando você achar que você cansou de esfumar Você esfuma mais Pra mim tá ótimo desse jeito Agora com a mesma sombra marrom da Vult Eu vou pegar só um pouquinho também Com o pincel preciso que a gente usou Só um pouquinho Pra gente passar aqui embaixo nos cílios inferiores Depois disso É a hora do delineado Essa é uma parte que eu mais amo Porque eu acho que é o que dá O tchan, né? Na maquiagem Então eu vou usar esse que eu estou usando direto Que eu tô apaixonada Que é o da Yes Cosmetics Eu amo ele Porque ele é bem sequinho Você passa ele Ele é molinho, né? Líquido E você passa ele Daqui 30 segundos Ele já tá bem sequinho Então ele não morra E o outro também que eu gosto É o da Mary Kay Mas como eu tô gostando tanto desse aqui Eu tô usando mais esse Então vamos passar Eu acho que todo mundo tem em casa Então É legal fazer com que todas tenham, né? Então vamos lá Ai, esses cabelinhos Sabe, eu costumava puxar muito o olho Pra maquiar Pra passar o delineado Só que daí ficava Quando eu soltava, juntava assim Então eu procuro puxar o quanto menos Pelo menos agora, tá? Ai, meu espelho tá meio longe aqui Depois de ter feito o risquinho A gente vai fazer o puxadinho, tá? Se você gosta dele mais dramático Pode fazer mais forte, mais forte Não tem problema, tá? Eu gosto de meio a meio Então eu não vou fazer ele muito forte Então eu vou puxar aqui Deixa eu ver Aqui Assim E aos pouquinhos Eu vou puxando pra cima Até ver onde fica melhor Bom, a gente vai usar agora o rímel Eu vou usar o rímel E depois eu vou passar Essa cobertura à prova d'água Da Eudora Eu vou passar em cima do rímel Pra ele durar Porque o rímel que eu uso É o Super Shock Da Avon E eu acho que ele não tem Uma durabilidade muito boa Porque eu sou muito chorona Então se eu choro Ele vai borrar É claro Eu tenho uma técnica Pra não borrar A maquiagem Quando eu choro Mas Eu vou passar ele Pra durar mais Tá? Então Como vocês já sabem Tá que lê pau nesse rímel Meu arco-reio Tá que lê Depois você vai pegar o rímel E vai passar aqui Nesse vídeo de baixo também Pra dar um Eu não costumo Porque eu não gosto muito Até pela questão de chorar Mas assim Nessa maquiagem Dá pra dar uma passadinha E depois de ter passado o rímel A gente vai pra Cobertura que eu falei Ela é assim Deixa eu mostrar pra vocês Branquinho Então é só um gelzinho Que tem dentro mesmo Então Você vai Só aplicar assim Vocês vão ver Vocês não vão se arrepender De ter comprado É uma maravilha Passa aqui Eu também E pronto gente A maquiagem está Prontinha Esse batom que eu estou usando Ele É uma misturinha Que eu fiz Eu até vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Como eu criei Este batom Eu fiquei assim Fascinada Com a cor dele Sempre quis um batom Dessa cor E Nunca achava Até tem Agora Saiu bastante batom Dessa cor Dessa tonalidade Mas eu falei Ah Eu vou tentar Eu mesma criar Esse batom Da cor que eu quero E resolvi Fazer umas misturinhas Lá Tal E aí depois Eu vou mostrar pra vocês Então eu não sei Que cor é essa Ele é um nude Puxado por marrom Então assim É uma cor indefinida ainda Mas No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Então essa é a maquiagem Para o dia dos namorados Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E deixe seu joinha Se você gostou Beijo pra vocês Amigas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto